É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela procurou o que ela queria, então vou mostrar Essa mina, essa peca, soco, bota na buceta dela Vamos fazer uma troca, vê se tu achar legal Me dá sua xota, que eu te dou meu pau Me dá sua xota, que eu te dou meu pau E se tu tá louca de um nesse reggae, boom Me dá uma xereca, depois como Me dá uma xereca, depois como Bagulho é vinho com bagulho novo As pessoas que ouvem o que? Juan ZM, porra Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela procurou o que ela queria, então vou mostrar Essa mina, essa peca, soco, bota na buceta dela Vamos fazer uma troca, vê se tu achar legal Me dá sua xota, que eu te dou meu pau Me dá sua xota, que eu te dou meu pau E se tu tá louca de um nesse reggae, boom Me dá uma xereca, depois como Me dá uma xereca, depois como Me dá sua xota, 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 depois como